Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Legend. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom galera, hoje eu trago aqui a vocês a nova atualização do Projeto Relo. E já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal que é muito importante. Bom galera, esse vídeo aqui vai ser muito rápido mesmo, só mostrando a nova atualização aqui do Projeto Relo. Eu vou deixar o canal do desenvolvedor desse jogo aí, muito bom aí, que no caso é um simulador de pipa, né? Pra quem não tem pipa aí, baixe o jogo e joga, né? Pra você curtir, né? E essa nova atualização saiu dia 5. O criador fez a atualização dia 5. E trouxe essa novidade dia 6, que no caso foi ontem, hoje é dia 7. Ó, onde foi que tá aparecendo ali, ó? Checar atualizações. É um negócio bem legal mesmo, né galera? Aqui do lado esquerdo vai tá tipo um textinho pra você ler e ver esse passo aí de como... Você ir pro canal dele e como baixar as novas atualizações, né? Naquele botãozinho ali, você clicando, você vai para o canal dele, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Você vai diretamente pro canal dele após você clicar naquele botão. Agora quem quiser também ir no canal dele pela descrição, vou deixar na descrição também, tá? Ó, você vai pro canal dele direto e ele posta uns vídeos bem legais mesmo de Projeto Relo, porque ele é o criador do Projeto Relo, né? Eu recomendo vocês passarem aí pra quem não passou, né? Voltar aqui. Mano, isso sempre acontece, galera. Eu não entendo esse bug, esse bug do Projeto Relo, que quando eu clico em voltar o negócio simplesmente sai, né? Vou dar um pause até o jogo entrar de novo, tá? Esse bug eu acho que é normal, mas eu já volto. E, bom, galera, voltei aqui, né? Eu tinha saído do jogo sem querer, tá? Aí aqui, galera, vai estar as opções. Não liberou o multijogador ainda, né? Acho que todo mundo vai esperar porque é multiplayer, não lançou ainda. Opções. Vai estar aqui os gráficos. Tudo normal, tá, galera? Mesma coisa, nada de diferente. Só deixa eu baixar esse volume aqui. Pronto. Aqui vai estar as coisas, deixa tudo no máximo, né? Conforme as atualizações, né? Os gráficos vão ficar ótimos. Aqui, ó, tá teste pré-alpha. Não saiu totalmente, então... Quando sair a beta vai estar tudo... Tudo feito já, né? E eu espero que saia logo nesse mês ainda de julho, né? Agora vamos clicar aqui em único jogador. O mapa vai ter ainda o campinho e a praia, né? Vamos na praia mesmo. Aqui mudou algumas coisas. O céu, dá pra jogar de noite agora, galera. Muito legal. Vou deixar aqui umas oito horas no jogo. Não, galera. Eu vou deixar aqui seis horas pra vocês verem como é que é a noite. Eu vou deixar no extra aqui dos boots. Aqui você pode mexer nos ventos, ó. Você pode deixar a direção tipo sul, oeste, nordeste. E você vai mexendo aí, tá? Aí tem esses minutos aqui, ó. Três minutos, cinco minutos, dez minutos e quinze minutos. Que significam pra, tipo assim... Tá? O vento tá no oeste. Aí depois vai pro sul. Um exemplo. Você vai ficar quinze minutos com o vento no oeste. E depois de quinze minutos ele vai pro sul. Um exemplo. Aí agora, esses e outros aqui, ó. Vai ter fios, colisão e veículos. Só não lançou esses NPCs aqui. Vibração e tretas, né? Vamos esperar as tretas aí. Que no caso é briga, né? De pipa sempre tem briga de pipa. Finalmente vai lançar isso. Bora dar o iniciar. Vamos esperar entrar aqui o jogo, né? Essa parte é um pouquinho demorada. Mas eu recomendo vocês baixarem. Pra quem tá chegando agora no canal. Baixem esse jogo, tá? Pra quem não conhece. Vou deixar o primeiro vídeo que eu fiz aí desse jogo. Projeto Relo. Né, galera? E eu tava pensando em começar uma série aí de vida de pipeiro com esse jogo. E fazer um vídeo aí de pipa combate versus Projeto Relo. Vou fazer um vídeo bem rápido, ó. Vento, direção sul-deste. Já foi pro sul-deste. Agora, galera, a pipa tá... Não, a pipa não. A loja de pipa vai tá bem desse lado, ó. Já tá ficando de noite. Já coloquei no horário pra ficar de noite, né? Comprar uma pipa aqui, ó. As vezes tem bug nessa loja aqui da praia, tá? Vou comprar essas pipas aqui da estrela, ó. Eu curti bem... Muito mesmo essas pipas da estrela. Eu nem sabia que tinha. Eu vou comprar... Ó, tem várias pipas, tá, galera? Não é só essas aqui que eu vou ir mostrando. Tem muitas. Sua vez só tem... Tem 15. Quando vocês baixarem essa nova utilização, vocês dêem uma olhada aí, tá? Não vou pegar esses pipas assim como peixinho, né? Porque eu só vou fazer um vídeo bem rápido. Pegar uma linha azul e vou pegar uma manivela. Bem bonita. Agora lançou essas novas carretilhas, né? Pegar uma manivela aqui, ó. Pegar essa aqui mesmo, ó. Simplesinha. E eu vou usar a linha aqui, ó. E essas linhas... Essas aqui, ó. Essas novas linhas em breve é as que vão lançar ainda, tá? Agora é... Vou pegar a linha chilena, que ela é boa, né? Poder do corte forte e resistência forte também. Vou trocar. Só vou colocar verde aqui de novo. Trocar. E bora soltar, galera. É, eu não vou fazer uma minigameplay. Na verdade vai ser uma minigameplay, né? Mas eu só vou usar um pouco do pipa. Galera, olha como é que já tá de noite, ó. Olha que beleza. Olha as estrelas ali, ó. Bem azul. Bem que o desenvolvedor eu podia colocar assim. Caso você bata o pipa no chão, rasgasse, né? Seria muito legal. Eu vou soltar esse pipa aqui do Batman. Parece do Batman, não sei. Aí, ó. Olha que bonito, galera. Um pipa novo aí, ó. Pra você jogar. Pra quem já conhece... Já deve ter sabido dessa novidade. Mas eu trouxe esse vídeo aqui, ó. Pra vocês que não souberam dessa nova atualização aqui do Projeto Hell. Tá muito top, galera. Tô jogando todo dia esse jogo aqui. Muito legal mesmo. De ontem pra hoje eu tô jogando demais, galera. Recomendo vocês baixarem. Na primeira vez que vocês baixarem, vocês já vão descobrindo as novas coisas aí. E vocês vão jogar pra caramba, galera. Igual eu que jogo pra caramba essa nova atualização, né? Tô jogando pra caramba mesmo, ó. Se eu não posso demorar muito, vamos lá. Já tá 100%. Aqui, ó. Tentar dar um corte nessa pipa. Eu vou perder essa pipa aqui pra mostrar pra vocês a pipa do dragão. Que eu curti pra caramba. Deixa eu só perder essa pipa aqui, ó. Vou ter que esperar esses segundos aqui. Né? Vou ter que esperar agora. Meu Deus do céu. Vamos dar uma passeada enquanto isso. Aqui, galera, ó. Tá bem legal mesmo. E como eu disse já pra vocês, eu tava pensando em começar uma série aí de vida de pipeiro. E fazer um vídeo aí de pipa combate versus Projeto Hell. O que vocês acham? Deixa nos comentários aí. Ali, gente, faz uma série aí de vida de pipeiro. E deixa nos comentários também. É... Ali, gente, faz uma série aí de Projeto Hell. Não. Série não, né? Um vídeo aí de Projeto Hell versus Pipa Combate. Olha esse pipa do dragão. E, ó. A rabiola aqui. Dá pra colocar rabiolão. 300 centímetros. 240 centímetros. 180 centímetros. 120 centímetros. 60 centímetros. E até aqui. Vou colocar rabiolão mesmo. Aí, se eu tiver esse negócio de pipa... Peraí, galera. Aqui, meu celular já tá descarregando coisa aqui. Pronto. Aí, ativando esse peixão aqui, dá pra você colocar, é... É... Rabiolas no pipa, né? Só que vou deixar sem rabiola mesmo, ó. Pra mostrar pra vocês ele normalzinho. Ó. Eu vou fazer bem rápido esse vídeo aqui, ó. Vou soltar rapidinho. Vou soltar essa pipa aqui rapidinho, tá? Rapidinho mesmo. Igual flechas. Ó. Aqui, ó. Vou soltar o pico dela. Meu Deus, eu vou quase... Já quase perdi a pipa ali, ó. Descarrega ela ali. Vou tentar colocar a pipa rapidão. Não pode cortar uma pipa agora, hein? Eita. Vou cortar um. Eita. Tomou, elo! Elo! Não pipa roxa ainda, mano. Credo. Ah, não vou pegar, não. Galera, recomendo vocês se inscreverem no canal lá do Ricardo Rickman, né? Porque quando chegar a nova atualização, vocês já vão ficar sabendo aí, né? Aparei a pipa. Cortei a parei, nem acredito. Mas esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Inscreva-se no canal, porque esse foi um vídeo bem rápido. Só mostrando a nova atualização pra vocês aí do projeto que saiu. Vai tá aí pra PC e pra Android. Que não saiu só pra Android. Pra PC também. E fui!